E hoje em comemoração, a reforma que vem aí, fruto de muito trabalho, de muita conquista dessa galera, nós somos a culatra, daremos agora início aos trabalhos dessa noite. É isso aí galera, toda vitória tem que ser comemorada! E hoje em dia! E hoje em dia, no entanto eu me sinto tão, sempre tento esconder as pernas, e mostrar pra todos que eu tô sempre legal. Mas não é bem assim, mas não é bem assim! Mas não é bem assim! E hoje em dia, no entanto eu me sinto tão, sempre tento esconder as pernas, e só você pode me proporcionar. E diferenciar dos problemas, esqueceram todos os índios, até a minha vida sempre funcionar. E hoje em dia, no entanto eu me sinto tão, sempre tento esconder as pernas, e só eu me sinto tão, sempre tento esconder as pernas, e só eu me sinto tão, sempre vai me sofrer. E hoje em dia, no entanto eu me sinto tão, sempre tento esconder as pernas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É que uma geração de gigantes que acorda pra conquistar É que uma geração de gigantes que acorda pra conquistar o céu Diz pra mim os seus desejos e loucuras que eu tenho a cumprir Sem levantar pra não cair, sem ver pra não sentir Sem ter medo de ter medo, já não posso sonhar, pois suas cores só me fazem gritar Sem levantar pra não cair, sem ver pra não sentir Sem ter medo de ter medo Sem dor Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Em homenagem aos alcoólatros bem sucedidos do conjunto Seara e adjacências. Se inscreva. 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 É um índio daquilo que vai ser! É um índio daquilo que vai ser! É um índio daquilo! É um índio daquilo que vai ser! 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 E eu penso que não vai acontecer com você, pois há mudança com todo o mundo É o único destino que vai esperar Tem um destino que dá um orgulho E eu penso que não vai acontecer com você, pois há mudança com todo o mundo É o único destino que vai esperar Tem um destino que dá um orgulho A CIDADE NO BRASILE Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Parece até que estou no inferno com esse calor Talvez algum vazão nos ajude a aliviar O momento que passamos não há nada pra contemorar Só quero alguma coisa que me faça enlouquecer Por favor, me dê o seu melhor Por favor, me dê o seu melhor Aquele sol que castiga o teu rosto Não é o mesmo sol que brilha dentro de você Por isso eu quero essa riqueza pra mim Por favor, me dê o seu melhor Por favor, me dê o seu melhor Vou procurar, vou encontrar Alguma forma de se converter E quando eu achar eu vou arrastar Por favor, me dê o seu melhor 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 Aquele sol que castiga o teu rosto Por favor, me dê o seu melhor Por favor, me dê o seu melhor Por favor, me dê o seu melhor Viver o seu melhor Vou procurar, vou encontrar Alguma forma de se colocar E quando eu achar eu vou arrastar Toda essa força que tem tempo de você Você Viver o seu melhor Aquele sol que castiga o teu hoje Não é o mesmo sol que brilha dentro de você Por isso eu quero essa riqueza pra mim E não me deixe eu em se acaso Crescer Gritar Viver Lutar Gritar Gritar Viver Lutar Viver o seu melhor 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 Viver o seu 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 melhor E aí